O Boston Celtics é um time de sorte. A franquia tem em suas mãos esse que pode ser um dos maiores jogadores da história, Jason Tatum. Mas por que um jogador tão incrível assim jogou tão mal no seu primeiro jogo das finais? Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Jason Tatum é alçado por muitos como o próximo jogador mais dominante da NBA. Isso porque seu estilo de jogo é muito semelhante ao de Kobe, LeBron e Michael Jordan. Porém, algo que não foi nem um pouco parecido com esses jogadores foi a sua atuação no primeiro jogo das finais. E o próprio Tatum falou sobre essa atuação decepcionante. E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Um jovem parecido com os maiores. Jason Christopher Tatum Sr. Sim, aquele jovem que já se tornou a cara da maior franquia da NBA tem 24 anos e já formou uma família além de seu time. Tatum sempre foi um jogador muito observado, ainda no ensino médio, chegando até mesmo a participar dos times da Nike formados por jogadores da própria NBA. Sua fama nunca foi ao nível de LeBron James. Ainda assim, sempre foi notado por ser muito constante e fazer ótimas atuações. Conseguiu chamar a atenção de algumas equipes da NBA por ter estilo de jogo justamente parecido com Michael Jordan e Kobe Bryant. Esse, que o camisa zero do Celtics, afirma ser muito fã, tendo até mesmo utilizado no braço o seu número no jogo 7 contra o Miami Heat nessa temporada. Tatum é habilidoso, tem uma ótima infiltração, boa visão, um ótimo chute de curta, média e longa distância. E é um ótimo defensor. De fato, lembra muito o estilo de jogo dessas lendas. Aliás, até a sua posição na quadra é igual a deles. Alarmador. O garoto teve uma carreira na faculdade relativamente curta e bem-sucedida. Ficou nela por apenas uma temporada na universidade e ainda conseguiu ser prospectado para a primeira rodada do draft de 2017, sendo draftado como a terceira escolha daquele draft, selecionado pelo Boston Celtics, onde joga até hoje. As duas franquias que perderam camisa zero foi o 76ers, que selecionou Markelly Fultz na primeira posição, e os Lakers, que escolheram Lonzo Ball como a segunda escolha. Por pouco, Teito não foi parar na costa oeste dos Estados Unidos, no maior rival dos Celtics. O camisa zero teve uma boa evolução na Liga Norte-Americana. Participou do time de calouros do ano de estreia e em pouco tempo se tornou All-Star. Na sua terceira temporada na Liga, suas médias já subiram para mais de 20 pontos por jogo. Participou do primeiro time da NBA nesse ano e agora está nas finais da NBA, no seu quinto ano de Liga. E esse ano, na pós-temporada, vem se mostrando no ótimo. Até o momento, são 26,2 pontos por jogo, 6,3 assistências e 6,6 rebotes. Além de 1,2 roubos por jogo e quase um toco por partida. Ele conduziu seu time à varrida em cima do Brooklyn Nets, no primeiro round dos playoffs, marcando muito bem Kevin Durant, fazendo o mesmo ter uma das piores séries da sua carreira. Feito surreal. Liderou uma virada em cima do atual campeão Milwaukee Bucks, do grego Antetokounmpo, que para muitos era o favorito a ganhar o título novamente. E depois, em 7 jogos, ajudou o Celtics a bater outro favorito ao título, o Miami Heat, líder da Conferência Leste, com a melhor campanha da temporada regular. Uma curiosidade interessante é que todos esses times eliminaram o Boston nos anos anteriores, então isso pode ser considerado meio que uma vingança. Finais de 2022 Então, chegamos às finais. Jogo 1 contra o Golden State Warriors, de Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e companhia. E Jason Tatum simplesmente fez 12 pontos, tendo 3 arremessos convertidos, de 17 tentados, e 5 acertos nos lances livres, de 7 tentativas. Isso tudo em mais de 40 minutos jogados. Vamos comparar o Jason a ele mesmo nessa temporada. No jogo 1 contra os Nets, ele fez 31 pontos, tendo um aproveitamento de 50% dos arremessos. Contra o Bucks, fez 21 pontos, com um aproveitamento um pouco abaixo. E contra o Heat, 29 pontos, com um aproveitamento de quase 50%. Ou seja, comparando consigo mesmo a sua atuação no dia 2 do 6, foi muito fraca e fora do normal. E o próprio Tatum reconhece isso, e falou na coletiva após a partida. Essa declaração do Ala é interessante, pois ele realmente conseguiu impactar o jogo de outras formas. Deu 13 assistências, segundo a própria NBA, um novo recorde nas finais. Além disso, pegou 5 rebotes defensivos. E jogou muito bem na defesa, conseguindo conter Klay Thompson a 15 pontos e Andrea Wiggs a 20. Que não fez uma ótima partida. Tatum praticamente provou que não é só fazendo pontos que podemos ajudar. Ao perceber que não era o seu dia de chutar, começou a rodar mais ainda a bola. Visando favorecer os companheiros que estavam bem na partida, e criar espaço para as jogadas. Agora, eu quero voltar um pouco no tempo, a começar com um exemplo mais próximo. Lebron James, que em seu primeiro jogo nas finais fez 14 pontos. Naquela época, ele até ficou conhecido como Pipoca James. Voltando mais ainda, temos Kobe Bryant, que no seu primeiro jogo das finais, também fez 14 pontos. Veja bem, o objetivo dessas informações não é denegrar a imagem de um para enaltecer o outro. E sim mostrar que, às vezes, até atletas desse calibre sentem os jogos. Principalmente, nas suas primeiras vezes em finais. Claro que também há atletas que não se incomodam, como o Jordan, que fez 36 pontos na sua primeira partida de finais. Essa pressão pode aumentar ainda mais se o jogo for na casa do outro time, que tem pelo menos 3 jogadores no rol da fama, e chegou a 4 finais em 7 anos. Ainda assim, como dito antes, Taito impactou o jogo de outras formas. Contudo, eu posso afirmar que, se ele quiser ser campeão, vai precisar fazer boas atuações bem mais convincentes na questão de pontos. Agora, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre Jason Taito. Você acredita que ele pode ser um dos maiores da história? Acredita que o Ala vai ser mais decisivo no futuro? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber novas notificações em primeira mão. Tchau e até a próxima.